eu vou mostrar aqui, ontem choveu forte, uma pancada rápida de 20 minutos ali estou sem energia de ontem à noite até agora, que agora são oito e meia da manhã, estou sem energia, então quando bate as pancadas fortes, eu sempre falo questão da conservação da terra, ela vai abrindo, assim não digo valeta que eu tento segurar a terra o máximo que pode, mas vou mostrar aqui algumas consequências aqui, está vendo essas marcas aqui, isso aqui é que a chuva lavou, então mesmo desviando a água, fazendo canaleta, jogando mais para o centro do terreno, ela lava aqui, está vendo, isso porque está na beira da cerca, isso aqui então o que eu faço aqui, quando chega aqui, para a água não correr com velocidade aqui na beira do cerca, se não arrebenta tudo que aqui é bem inclinado, eu jogo meio do terreno, só que com as conservações de terra que eu faço, mantendo matéria orgânica, a chuva arrasta matéria orgânica e faz essas valetas aqui ó, não digo valeta né, para ver que essa parte aqui, a terra foi lavada aqui ó, então realmente conviver com enxurrada, não é fácil, tem que saber trabalhar da melhor forma possível, vejam só, isso aqui ó, tudo isso aqui tinha uma camada produtiva de terra ó, tá vendo as marcas d'água aqui ó, lavou, numa única chuva forte desse verão agora, que passou, deu 20 minutos de chuva aqui ó, toda essa parte que a terra está lavada aqui, levou o material orgânico, levou o material orgânico e levou a terra também né as marcas d'água, onde eu já fiz a limpeza, acabei de fazer, eu coloco esses bloquinhos encostados para diminuir um pouquinho a velocidade da água, só que aí acumula sujeira onde tem um bloco que eu tenho que limpar, senão ele dá água a desviar, apoderar esse arame né, aqui ó, a parte de baixo ó, eu deixo os bloquinhos aqui, para diminuir um pouquinho a velocidade da água ó, e vai até lá embaixo, engraçado, que tem várias situações assim curiosas né, ontem à noite, durante a chuva, eu saí um pouquinho fora, tinha um morceguinho, devia estar dormindo em árvore, a pancada de água foi muito grande, saiu desorientado e deve ter buscado abrigo na cobertura da casa né, na varanda, digamos assim, e ele estava tudo molhado, eu soltei hoje de manhã, um morceguinho, estava pedindo socorro, para ver onde é que ele podia se esconder, eu fiz o vídeo, eu vou mostrar depois. Outra situação é, mesmo com essas matas tudinho ao redor né, quando aqui bate chuva, nessa região, nesse período agora de dezembro, janeiro, fevereiro né, a pancada de chuva é muito forte, vem acompanhando vento, derruba árvore, galho né, e aqui no meu caso aqui ó, é que eu tenho meio para divertimento, mas se fosse uma cultura comercial, num galho descampado, a pessoa estaria preocupada, porque o vento conseguiu derrubar vários pés de mandioca, eu vou mostrar aqui, ó, isso aqui tombou, ó, tombou, deixa ficar a favor do sol para enxergar melhor, ó, isso aqui tudo ação do vento, dessa mesma chuva de ontem, ó, e, ó, aqui ó, aí cai em cima dos milhos que eu plantei, ó, mais um pé caído, mais um pé caído, outro torto ali, o que que acontece com esse pé de mandioca? Ela foi plantada recentemente, e ela pode ver que cresceu bonito né, e começou a pegar a primeira chuva e desenvolveu, só que ela ainda não tá com raiz suficiente né, a própria mandioca em si, pra segurar o pé, então ela cresceu a massa do solo acima, e embaixo ainda não tá totalmente formada né, então tá crescendo, então bate uma chuva forte, não tem a sustentação em tomba né, mas se fosse um mandiocau assim, digamos, pouco mais velho, já não consigo, a raiz tá mais desenvolvida e segura né, mas nesse caso não, tombaram todas. Outra coisa né, não é só o lado ruim né, tem alguma coisa que a natureza ajuda, é, eu tava com dificuldade de empanhar uns, colher umas mangas, e eu derrubo né, chacoalho a árvore, aquela que tá mais madura cai, depois eu cato, só que ela desaparece no meio da mata também né, e ontem deu esse vendaval, caiu muita manga né, então eu vou aproveitar e catar, ó, eu vou mostrar aqui, Manga caído, manga caído, manga caído, manga caído, eu vou catar, vamos ver quanto que eu consigo pegar, aí ó, as mangas, cachorra derrubou, tá aqui ó, não preciso mais que isso, senão apodrece, tem mais caída, mas, se perde assim nesse mato aqui ó, e vai rolando né, então deixa aí que, os bichos encontram e comem ó, Agora os pés de mandioca, é, mandioca é assim né, ela tomba, é, se você deixar tombado mesmo, ela produz, fica feio né, fica feio assim olhando, mas ela produz normal, né, e aí o que que eu fiz, como o meu aqui não é muito, muito pé, são pouca coisa, fosse um pontinho comercial, deixaria assim mesmo, que não dá conta né, então o que que eu fiz, eu quebrei as ponteiras dela, E, firmei o chão de novo né, então, espero que, pelo menos, fique alguns dias assim, até ela, tomar força, a terra também firmar, pra não cair de novo né, aí se cair de novo, não vou levantar não, mas vou mostrar aqui, o que que eu fiz aqui, o que que eu fiz, quebrei as ponteiras, que depois, aqui, ela vai soltar mais broto, que é normal da natureza né, Então, eu aliviei um pouquinho a carga da massa foliar, pra não ficar com peso, pra não, não ter necessidade de, tombar de novo né, de, de vento tombar de novo, então, quebrei as ponteiras, tudo aquilo que tava, aqui as folhas no chão, aqui as folhas no chão né, ó, eu levantei, cortei, tirei as ponteiras, vai brotar de novo, não vai prejudicar em nada, entendeu, ó, ó, e levantei, mas, se deixasse ela, caída, ela ia produzir do mesmo jeito, É assim né, eu sempre comento, questão da preservação da terra, preservação da terra, a coisa é séria, sabe, eu tô falando aqui dentro do meu quintal, quintal é o meu terreno, e não há consequências grandes, a não ser da minha própria manutenção, mas isso, todas as propriedades, fazendo de uma maneira que não conserve a terra, entope os rios, vai assoreando os rios, acaba com as minas, com a represa, um monte de coisas, sabe, então, tem que tentar usar cada um, o que é mais adequado, para tentar controlar, ou minimizar isso, né, porque muita gente fala assim, a natureza é bonita, tal, tal, mas, muitas vezes, sem querer, acaba prejudicando, é uma coisa que tem que tomar cuidado, e numa única chuva, a quantidade de serviço a mais, né, exceto a colheita da manga, mas, é assim mesmo, para quem gosta, tem que regaçar as mangas e fazer.